O que faz é que o rio é velocidade, é aventura, é isso aí, vai chegar, coloca o tema da vitória, o tema da vitória, atenção pra derrapada. Isso fica mais legal se eles colocarem uma música, o negócio, entendeu? É isso aí, meus amigos, agora o Revista de Sábado fica mais radical do que essa super volta que eu dei, eu tô um pouco sem fôlego, vai lá. O Revista de Sábado agora fica super radical, porque eu estou aqui com a galera do Downhill. Downhill, pra quem não sabe, é aquele esporte onde a galera monta em umas bicicletas muito loucas e desce uma colina, um morro, uma montanha, alguma coisa morra abaixo, não é isso? É isso mesmo. E você é o? Paulo. Paulo. Eu sou a Andrea. Andrea, e você é o? Arthur. Arthur, você é um piloto de Downhill? Sim. Você é um Downhiller? Sim. Rapaz do céu, sua bicicleta é muito maneira, curti demais. Downhill, dá pro cara chegar e já começar a praticar o Downhill? Ou ele precisa de um equipamento diferente, alguma coisa assim, como é que é? É, a bicicleta é tudo, né? Tem que ter uma bike mais ou menos aí, já preparada pro Downhill mesmo, você, né? Senão tem como participar. Ó, vou dizer um negócio pra vocês, isso que eu fiz aqui foi uma brincadeirinha, gente. Porque os caras descem moendo, né? Moendo. E Tupeva tá pegando nome, fama nesse negócio de Downhill, não é verdade? Tá, nós estamos. É? Bastante. Vocês têm uma equipe? Como é que é que funciona? É, nós... Eu criei... Eu não, né? Meu filho me incentivou aí, eu criei uma equipe através dele e agora a gente tem aí no mínimo uns 30 pilotos. E a gente tá aí correndo pelo Brasil afora e ganhando vários títulos. É. E estamos colocando o nome de Tupeva lá no topo. Que legal. No Downhill. Que bacana. Esse local onde nós estamos, que é a trilha da Fazendinha, é maravilhoso isso aqui, né? Nossa, aqui é lindo demais. Dá uma sensação de gringo aqui. É. De pista gringa, assim. Que é só do lado de fora. Lá é que geralmente eles fazem no meio dos eucaliptos, né? Descendo a montanha e aqui a gente conseguiu um espaço aqui que tenha essa visão toda, né? Visão toda. Me diz uma coisa, qual o percurso aqui? Como é que funciona? Aqui tem em torno de mais ou menos um quilômetro de descida. E vai dar, eu acho que, se eu não me engano, 180 metros de elevação de baixo pra cima. Quantos quilômetros por hora aí? Ah, chega a 60 por hora, na parte mais rápida. 60 por hora? Chega. Escadaria de Santos é um evento que é exibido ao vivo aqui na telinha da TVT. Rapaziada do Globo Esporte manda muito bem no Esporte Espetacular. É um evento onde, quando o cara cai, meu amigo, derrete ali, hein? Derrete ali, não quer nem pensar em cair. Você já desceu alguma vez a Escadaria de Santos? Já desci também. Caiu alguma vez? Não cheguei a cair, não. É. Mas... Faltou um pouco. Faltou um pouco. É perigoso lá, né? É, muito perigoso. Muito obrigado. Gente, obrigado demais. Arthur, valeu. E olha, galera, o Revista de Sábado, aqui, direto de Itupéva, está encerrando. Quero agradecer a toda a população que recebeu a nossa equipe muito bem, de uma forma muito carinhosa. Valeu, Itupéva. Muito obrigado. Agradecer a equipe Mountain Race BR. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, galera. Roda aí.